No princípio, criou o Deus, os céus e a terra. São três pessoas em Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E essas três são uma, o verdadeiro Deus vivo. Apesar de todos os três serem separados, eles são um. Havia um belo anjo no céu chamado Lúcifer. Que ocupava uma alta posição que era guardar o trono de Deus. Porém um dia o pecado do orgulho entrou no seu coração. Ele queria ser o próprio Deus poderoso. Lúcifer, na sua loucura, persuadiu muitos anjos a unirem-se a ele a fim de possuir o céu. Mas, Lúcifer tinha um grande problema. Ele era apenas um ser criado. Deus expulsou Lúcifer e todos os anjos rebeldes do céu. Esses anjos caídos se tornaram demônios e Lúcifer se tornou Satanás. Eles ficaram perambulando pelo planeta Terra, que passou a ser domínio de Satanás. A Terra se tornou o ponto focal de um espantoso drama. Era hora de criar um plano. Deus disse Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Adão era perfeito e foi feito para viver para sempre. Porém, Satanás ficou fulioso. Seu território foi invadido por uma nova criação, chamada homem. Adão vivia no belo jardim no Éden. E deu nome a todos os animais que o Filho de Deus tinha criado. Adão estava vivendo em harmonia com Deus. E o Senhor lhe deu domínio sobre todos os seres viventes. Mas Satanás odiava Adão e queria vê-lo morto. E o Senhor lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comires, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus fez Eva da costela de Adão. A vida deles no jardim era um verdadeiro paraíso. Quando Eva estava sozinha, Satanás aproximou-se dela na forma de uma bela serpente. Ele mentiu para Eva e a persuadiu a comer da árvore proibida. Eva cometeu um terrível engano. Obedecendo a Satanás e não a Deus. Desobedecendo a Deus, Adão e Eva comeram o fruto proibido. Pecando perante Deus. Eles perderam a sua inocência. Ambos morreram espiritualmente. E o pecado passou para os seus descendentes como um vírus. Por isso, somos todos pecadores. Deus odeia o pecado. E não o quer em sua presença. A maldição da morte caiu sobre a humanidade e sobre toda a terra. Deus amaldiçoou o sol com cardos e espinhos como resultado do pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden. Afim de lavrar a terra de que fora tomado. Dessa maneira, Satanás passou a controlar o sistema do mundo. O homem não dominava mais a terra. E era escravo do príncipe das trevas. E de suas legiões demoníacas. Ainda assim, Deus, em seu amor, prometeu enviar um salvador para desfazer o dano causado por Adão. Adão e Eva tiveram muitos filhos. Dois deles se chamavam Caim e Abel. Caim, o mais velho. Com raiva odiosa, assassinou seu irmão Abel. A humanidade começou, então, a sua decadência. À medida que o poder da escuridão se espalhava sobre a terra, a humanidade se tornava mais que homem. Aumentavam as guerras sem fim e atos de assassinatos brutais, estupro e tortura. Apesar da misericórdia do Senhor, o coração dos homens continuava a voltar-se contra Deus. E porque eles não temiam a Deus, a humanidade mergulhou no mais baixo nível de depravação. Até mesmo dando os seus filhos em sacrifício para Satanás. Era difícil encontrar um homem que amasse o Senhor. Mas havia um homem. Um homem de fé, chamado Abraão. Ele era amigo de Deus. E o Senhor abençoou Abraão com um filho quando sua esposa tinha 90 anos de idade. Foi um nascimento miraculoso. Dessa linhagem, veio o povo escolhido de Deus. Os filhos de Israel. Passado algum tempo, os filhos de Israel se tornaram escravos dos egípcios. E sofreram no cativeiro por 400 anos. Deus ouviu as súplicas para os filhos. Ele os amava e queria eles como seus servidores. Mas, portanto, ele enviou uma pessoa para os libertar. Seu nome era Moisés. Ele levou uma mensagem de Deus para o homem mais poderoso da terra. O governador do Egito. Poderoso faraó. Moisés falou pelo Senhor e bradou. Deixa ir o meu povo. Mas o faraó recusou. Então, Deus enviou pragas contra o Egito para forçar o faraó a libertar o seu povo. Deus transformou toda a água em sangue. Os peixes morreram e o rio fedia. Os egípcios estavam furiosos. Eles não tinham água para beber. Mas, mesmo assim, o faraó não cedia. Vieram outras pragas. A terra ficou coberta de sapos. Os seus gados morreram. E o pó da terra se tornou em piúdos. Os egípcios estavam aterrorizados. Mas o coração do faraó continuava mais endurecido. Então, o Senhor enviou outra praga. Feridas sobre os homens e os animais. E mais pestes foram enviadas. Granizo e fogo caíram sobre toda a terra. Destruindo as plantações. O Egito estava a arruinar. A última praga mataria todos os primogênitos na terra do Egito. Moisés avisou o povo de Israel para colocar o sangue de um cordeiro nas ombreiras e navega das suas portas para protegê-los da maldição final de Deus. O Senhor julgou o Egito. A meia-noite, Ele passou pela terra matando todos os primogênitos. Mas quando o Senhor viu o sangue nas ombreiras e navega, Ele não permitiu que o destruidor entrasse nessas casas. E passou adiante. Naquela noite, as casas egípcias estavam cheias de mortos. A nação estava histérica. Pois até o filho do faraó estava morto. Antes de anoitecer, o faraó ordenou a Moisés que levasse todos os filhos de Israel para servir ao Senhor. Então, sobre a poderosa mão de Deus, eles partiam. Aconteceu que, ao cabo de quatrocentos e trinta anos, Nesse mesmo dia, Todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. O faraó tentou impedir-os de sair. Mas Deus abriu o mar vermelho, Permitindo que Moisés e o povo de Israel escapassem. Então, Deus destruiu o exército do faraó, Fechando o mar sobre eles. O Senhor revelou ao povo milagres incríveis, Mostrando o seu grande poder. Deus, então, deu leis a seu povo, Os dez mandamentos, A fim de protegê-los do pecado e para guiá-los na vida. Mas os filhos de Israel se revelaram. Aparentemente, eles serviam ao Senhor, Mas não em seus corações. Logo, eles esqueceram os milagres e a libertação da terra do Egito. Como resultado, Deus recrutou reis para governá-los. Mas até os reis não obedeceram a Deus. Deram culto a seus ídolos, Os quais se lhes converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, E derramaram sangue inocente. Os sangues de seus filhos e filhas, Que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Então, Deus enviou os seus profetas, A fim de avisar ao povo, Para se arrepender dos pecados e servir a Deus. Mas eles continuaram a se rebelar repetidamente. O povo odiou os profetas, E ao invés de atendê-los, E se arrepender e servir ao Senhor, Eles assassinaram os homens de Deus, Sem misericórdia. Durante todo o tempo, Os filhos de Israel pecaram. E por isso, Deus permitiu que eles fossem, Capturados e escravizados. Olha para nós agora. Nós não mudamos. O mundo inteiro está cheio de mentirosos, Assassinos, E fornicadores. Nós adoramos vingança. Nós todos estamos amaldiçoados pelo pecado. As escrituras declaram, Pois todos pecaram, E carecem da glória de Deus. Vamos ver o que acontece a um pecador, Quando ele morre. Este homem, Achava que tinha tudo na vida. As escrituras dizem, Então, direi a minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, Come, Bebe, E regala-te. Mas Deus lhe disse, Louco, Esta noite, Te pedirão a tua alma. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois disto, O juízo. Mas todos nós, Somos como um imundo. E todas as nossas justiças, Como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos, Como a folha. E as nossas iniquidades, Como um vento, Nos arrebatam. É muito perigoso, Enfrentar um Deus zangado. Após a morte, Sua alma é imediatamente levada para o inferno, Para esperar o juízo terrível de Deus. Tudo, Porque ele rejeitou o presente da vida eterna, Dado através do amor de Deus. A hora está chegando. O terrível grande dia do juízo de Deus. Quando aqueles que morreram com pecado, Serão chamados perante o Senhor Jesus Cristo, Para serem julgados. A palavra de Deus diz, Vi um grande trono branco, E aquele que nele se assenta, De cuja presença fugiram a terra e o céu, E não se achou lugar para eles. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno, Entregaram os mortos que neles havia. Vi também os mortos, Os grandes e os pequenos, Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, Segundo as suas obras, Conforme o que se achava escrito nos livros. Toda a palavra frívola que proferirem os homens, Bela darão conta no dia do juízo. No final, Deus pedirá a um anjo para abrir o livro da vida, Para ver se seu nome consta nele. O anjo olhará e dirá, Este nome não acho, Senhor. E Deus dirá, Apartai-vos de mim, malditos, Para o fogo eterno, Preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, Porém os justos, Para a vida eterna. E se alguém, Não foi achado inscrito no livro da vida, Esse foi lançado para dentro do lago de fuga. A Bíblia diz, A fumaça do seu tormento, Sobe pelos séculos dos séculos, E não tem descanso algum, Nem de dia, Nem de noite, Para sempre. Mas Deus, Em seu grande amor, Preparou um caminho para você escapar desse terrível lugar. Ele é, Não querendo que nenhum pereça, Mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus lhe ama, E quer que você viva com Ele no céu. E Ele preparou um caminho para você ir para lá, E não para o inferno. E aquele caminho, É através do prometido, O Salvador. Os judeus procuraram por Ele como seu Messias, E oraram durante séculos para Ele vir e o salvar. Por volta de 760 a.C., O profeta Isaías disse à nação de Israel, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, E lhe chamará Emmanuel, Que significa Deus conosco. Satanás compreendeu a profecia. Depois disso, Todas as virgens em Israel, Passaram a ser observadas. Anos mais tarde, Antes do nascimento do Messias, Israel foi escravizado por um poder estrangeiro. Desta vez, Foi o poderoso Império Romano. Roma não mostrou misericórdia para os judeus. Foi durante este período obscuro, Que o plano de Deus para a salvação começou. Quando Gabriel, Um dos mais importantes anjos no céu, Penetrou na atmosfera da terra, Os poderes da escuridão estremeceram, E imediatamente reconheceram, Que o plano de Deus, Estava em operação. Gabriel veio para a cidade de Nazaré, Para visitar Maria, A virgem, Para levar a mensagem, Que mudaria o mundo, Para sempre. Maria ficou perplexa, Com a aparição do anjo. Ele disse a ela, Eis que conceberás e darás a luz um filho, A quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, E será chamado filho do Altíssimo, E o seu reinado não terá fim. E Maria disse, Como será isto, Pois não tenho relação com homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, Também o ente santo que há de nascer, Será chamado filho de Deus. E Maria acreditou no anjo Gabriel e disse, Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Jesus deixa as glórias do céu para começar a sua missão. Destino, Nazaré. O Espírito Santo, Cobre Maria com sua sombra, E ela concebe. Em seu corpo, O Criador do Universo, Está sendo transformado, Em uma criancinha. Mais tarde, Maria foi visitar sua prima, Que estava grávida de seis meses. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, A criança lhe estremeceu o ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A criança de Isabel ia nascer, João Batista. E Isabel, Exclamou em voz alta, Bendita és tu entre as mulheres, E bendito o fruto do teu ventre. Maria estava comprometida a José. Mas ela agora esperava uma criança. E de acordo com a lei dos judeus, Qualquer moça solteira que ficasse grávida, Antes do casamento, Era condenada à morte. Este era um grande problema para Maria. Por trás de tudo, Estava Satanás, Que queria que Maria fosse apedrejada até a morte. E assim a criança também morreria. Mas José amava Maria, E não queria que ela fosse um exemplo público. Ele estava apreensivo, Quanto à segurança dela. E pensou que seria melhor cancelar o casamento. Um anjo do Senhor apareceu em sonho para José, Dizendo, Não temas receber Maria, tua mulher, Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz o Filho e lhe porás o nome de Jesus, Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, José e Maria se casaram na cidade de Nazaré. Satanás incitou César Augusto em Roma a taxar o mundo inteiro. Satanás fez isso por maldade. Porém, desse modo, Ele estava realizando a profecia da Bíblia, Forçando a ida de José e Maria para Belém. Onde, conforme a Bíblia, Jesus iria nascer. Belém era também a cidade onde José nasceu. E ele teria que se registrar para lá ser taxado. Maria estava nos últimos meses de gravidez. Como era uma longa viagem, Satanás esperava que houvesse um acidente. Mas Deus estava no controle. E ela deu à luz o seu Filho primogênito, Enfaxou-o E o deitou numa manjedoura, Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aquela noite, Os pastores estavam em um campo próximo, Cuidando de suas ovelhas. O anjo do Senhor apareceu e lhes disse, Não tem mais! Eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, Que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, O Salvador, Que é Cristo, o Senhor. E subitamente, Apareceu com um anjo, Uma multidão de milícia celestial, Louvando a Deus. O Criador do Universo nasceu, Em um estábulo bem modesto. A Bíblia diz, Ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, Mas o mundo não o conheceu. Esta é a maneira como a Bíblia descreve Jesus. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Nada do que foi feito, Se fez. Completando oito dias, Para ser circuncidado o menino, Deram-lhe o nome, De Jesus. Como lhe chamara o anjo, Antes de ser concebido. De acordo com a lei dos judeus, Maria fielmente ofereceu um par de rolas, Como sacrifício. Embora Deus tendo escolhido Maria para essa honra, Maria tinha consciência de que era uma pecadora. E compreendeu que sua criança, Jesus, Seria o seu salvador. No templo, Havia um homem respeitável, Chamado Simeão. A Bíblia diz, Revelara-lhe o Espírito Santo, Que não passaria pela morte, Antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tomou a criança Jesus, Nos braços e disse, Os meus olhos, Já viram a tua salvação. Tendo Jesus nascido, Uma estrela apareceu nos céus, E uns magos do oriente, Levando presentes, Seguiram a estrela. Seria uma viagem de dois anos, Antes de chegarem a Jerusalém. Os magos foram até o rei Herodes e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, E viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, Alarmou-se o rei Herodes, E com ele, Toda a Jerusalém. Então, Convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, Indagava de onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, Da Judéia. Depois de ouvirem o rei, Partiram. E eis que a estrela que viram o oriente, Os precedia. Até que, Chegando, Parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, Viram o menino com Maria, Sua mãe. Prostrando-se, O adoraram. E abriram os seus tesouros, Entregando-lhe suas ofertas, Ouro, Incenso e Mirra. Sendo por divina advertência, Prevenidos em sonho, Para não voltarem à presença de Herodes, Regressaram por outro caminho, A sua terra. Tendo eles partido, Eis que apareceu um anjo do Senhor a José, Em sonho, E disse, Dispõe-te, Toma o menino e sua mãe, Foge para o Egito, E permanece lá, Até que eu te avise. Porque Herodes, Há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, Tomou de noite o menino e sua mãe, E partiu para o Egito. Vendo-se iludido pelos magos, Enfureceu-se Herodes grandemente. E mandou matar todos os meninos de Belém, E de todos os seus arredores, De dois anos para baixo. Conforme o tempo do qual, Com precisão, Se informara dos magos. Então, Se cumpriu o que fora dito, Por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor, Amado, Pranto, E grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, E inconsolável, Porque não mais existem. Mesmo havendo uma grande matança de inocentes, Deus levou suas pequenas preciosas almas para o céu. Depois que o rei Herodes morreu, A família retornou a Nazaré. Crescia o menino, E se fortalecia, Enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus, Estava sobre ele. Ora, Anualmente, Iam seus pais a Jerusalém, Para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, Subiram a Jerusalém, Segundo o costume da festa. Durante a Páscoa, Jesus compreendeu que um dia, Como Cordeiro de Deus, Ele seria sacrificado pelos pecados do mundo. Foi a maior vida existente. No fim da festa, Em vez de ir para casa com sua família, Jesus foi para o grande templo com os doutores, Ouvindo-os e interrogando-os. Satanás observava seu inimigo, E ouvia as palavras dele. Os doutores estavam atônitos, Com o seu conhecimento e respostas. Como Jesus, tão jovem, Sabia tanto sobre as leis? Era fácil. Em sua glória, Mil e quinhentos anos antes, Ele próprio deu as leis a Moisés, No monte Sinai. Quando José e sua mãe encontraram Jesus, Ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, Filho, Por que fizeste assim conosco? Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? E crescia Jesus em sabedoria, Estatura e graça, Diante de Deus e dos homens. Dezoito anos mais tarde, Perguntaram a João Batista se ele era um profeta. Ele respondeu dizendo, Eu batizo com água, Mas no meio de vós, Está quem vós não conheceis, O qual vem após de mim, Do qual não sou digno de desatar-lhe As correias das sandálias. No dia seguinte, Jesus agora, Com trinta anos, Veio a João a fim de ser batizado. Quando João o viu, Disse, Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, E viu o Espírito de Deus, Descendo como pomba, Vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, Que dizia, Este é o meu Filho amado, Em quem me compraso. Imediatamente, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, E ficou com os animais selvagens, Para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou por quarenta dias. Apesar de todo o esforço de Satanás, Para fazer Jesus pecar, Ele não conseguiu, Porque Jesus é Deus Todo-Poderoso, E não há pecado nele. Quando a tentação terminou, Jesus disse, Retira-te, Satanás, Porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, E só a ele darás culto. Com isto, O deixou o diabo, E eis que vieram anjos, E o serviram. Daí por diante, Passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, Porque está próximo o reino dos céus. E Jesus revelou o coração de Deus, Dizendo, Amai os vossos inimigos, E orai pelos que vos perseguem. Seu ensinamento maravilhou as pessoas, E disseram, Jamais alguém falou como este homem. A maioria dos líderes religiosos no templo, Eram ricos e hipócritas, E não tinham misericórdia alguma, Corrompendo as leis de Deus. Eles se tornaram os inimigos do Senhor Jesus. O templo de Deus, Virou um lugar para se fazer dinheiro, E defraudar o pobre e o inocente. Jesus, Vendo tudo isso, Fez um azorrague de cordas, Expulsou todos os vigaristas do templo, Derramou pelo chão o dinheiro dos campistas, Virou as mesas, E disse, Não façais da casa de meu pai, Casa de negócio. Jesus operava grandes milagres. A Bíblia diz, E eis que um leproso, Tendo-se aproximado, Adorou-o, Dizendo, Senhor, Se quiseres, Podes purificar-me. E Jesus, Estendendo a mão, Tocou-lhe, Dizendo, Quero, Fica limpo. E imediatamente, Ele ficou limpo da sua lepra. O Senhor tinha compaixão da multidão faminta que o seguia. Através do seu poder para fazer milagres, Ele alimentou cinco mil homens e suas famílias com dois peixes e cinco pães. Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus infernos. Uma noite, Jesus andando sobre as águas, Espantou seus discípulos. Ele disse a eles, Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. A criação toda obedeceu o Filho de Deus. Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ainda que morra, Viverá. Demonstrando o seu poder, Ele foi até a sepultura de Lázaro, Que já estava morto por quatro dias, E Jesus clamou em alta voz, Lázaro, Vem para fora. Saiu aquele que estava morto, Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. E a notícia espalhou por todos os lugares, Diz que Jesus podia ressuscitar os mortos. Chegada a tarde, Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. O povo sentia admiração por Jesus, Mas os líderes religiosos o odiavam. Eles acusaram Jesus, Dizendo que o seu poder vinha de Satanás. Mas Jesus disse a eles, Vós sois do diabo, Que é vosso pai, E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, E jamais se firmou na verdade, Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, Fala do que lhe é próprio, Porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, Não me credes. Por trás de tudo isso, Satanás estava totalmente envolvido. Mas você tem que saber que antes do diabo atacar alguém, Primeiro ele tem que pedir permissão a Deus Pai no céu. Então, para cumprir a profecia da Bíblia, Deus permitiu que Satanás atacasse o Senhor Jesus. Os inimigos religiosos do Senhor Tentaram apanhá-lo de surpresa, Perguntando, É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, Concedendo-lhes a malícia, Respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo? Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é esta efígie? E inscrição, Responderam, De César? Então lhes disse, Dai, pois, a César, O que é de César, E a Deus, O que é de Deus. Ouvindo isto, Se admiraram, E deixando-o, Foram-se. Jesus desmascarou os fariseus, Quando ele disse, Ai de vós, Escribas e fariseus, Hipócritas, Porque sois semelhantes aos sepulcros calados, Que por fora se mostram belos, Estão cheios de ossos de mortos, E de toda iludícia. Serpentes, Raça de víboras, Como escapareis da condenação do inferno? Jesus disse, Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, Não para que julgasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, Não é julgado. O que não crê, Já está julgado, Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus explicou para a multidão, Quem ouve a minha palavra, E crê naquele que me enviou, Tem a vida eterna. Não entra em juízo, Mas passou da morte, Para a vida. A vida estava nele, E a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus chocou as instituições religiosas, Quando ele disse, Eu sou o caminho, E a verdade, E a vida. Ninguém vem ao Pai, Se não por mim. Assim declarando ao mundo todo, Que somente através dele, Se chega ao céu. Estas palavras modificaram o mundo religioso. Eles odiaram Jesus, Por ter dito isto, E atualmente, São odiados pelas multidões. O ministério de Messias, Estava quase terminado. O profeta Daniel, Previu o exato dia, Em que o Messias, Entraria em Jerusalém, Aos clamores de, Rosana. Mas Jesus sabia, Que dentro de uma semana, Eles gritariam, Crucifica-o! Satanás estava ocupado, Tentando levar os líderes religiosos, A tramarem a morte, De seu maior inimigo. Pois foi Jesus Cristo, Que determinou a saída dele, E de seus anjos do céu. Os discípulos, Ainda estavam excitados, Pelo triunfo da entrada de Jesus, Em Jerusalém. Acreditando que em breve, Ele seria um rei. Mas na ceia da páscoa, Jesus explicou a eles, Que estava chegando o dia, Que o seu sangue, Seria derramado, E ele morreria. Então Jesus, Deu a eles o pão, E o vinho, Como um símbolo, Do que estava para acontecer. Ele partiu o pão, Que representava o seu corpo, Que seria ferido na cruz. E ele distribuiu, A seus discípulos, O vinho, Que representava o seu sangue, Que seria derramado. Isto estabeleceu, Um costume que seria seguido, Até a sua segunda vida. Após a ceia, Satanás agiu. Ele usou o discípulo, Chamado Judas Iscariotes, Entrando no corpo dele. Aconteceu então, Que Judas, Se tornou o maior traidor, De toda a história. Judas, Foi ao chefe dos sacerdotes, Afim de trair o Senhor. Judas, Entregou Jesus, A os religiosos, Por trinta moedas de prata. Então Satanás, Acreditando que havia chegado, A sua hora de triunfo, Convocou para Jerusalém, Suas forças tenebrosas, Para destruir Jesus, A luz do mundo. Naquela noite, Jesus levou os seus discípulos, Ao jardim de Getzâmine, E deixou-os lá, Enquanto ele ia orar sozinho. A Bíblia diz, E estando em agonia, Orava mais intensamente. E aconteceu, Que o seu suor, Se tornou como gotas de sangue, Caindo sobre a terra. Jesus, O qual não cometeu pecado, Nem engano algum, Se achou em sua boca. Estava pronto, Para tomar sobre si mesmo, Os pecados do mundo. Jesus orou, Dizendo, Meu Pai, Se possível, Passe de mim este cálice. Todavia, Não seja como eu quero, E sim como tu queres. Eis que é chegada a hora, E o Filho do homem, Está sendo entregue, Nas mãos de pecadores. E logo, Falava a ele ainda, Quando chegou Judas, Um dos doze. E com ele, Vinda da parte dos sacerdotes, Escrivas e anciãos, Uma multidão, Com espadas e porretes. Judas, Lhes tinha dado este sinal, Aquele a quem eu beijar, É esse. Prendeio. Jesus, Porém, Lhe disse, Judas, Com um beijo, Traz o Filho do homem. Isto, Aproximando-se eles, Deitaram as mãos em Jesus, E o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Estendendo a mão, Sacou-o da espada, E golpeando o servo do sumo sacerdote, Cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, Tocando-lhe a orelha, O curou. Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, Pois todos os que lançam mão da espada, A espada perecerá. Jesus disse a eles, Que ele poderia orar a seu pai, E ele mandaria mais de doze legiões de anjos para salvá-lo. O que seriam cerca de setenta e dois mil anjos. Mas Jesus não permitiu que os anjos o defendessem, Porque ele teria que ser crucificado, Conforme as escrituras. Com a prisão dele, Satanás se alegrou. Seu principal inimigo estava indefeso, E o momento da vingança do diabo havia chegado. E os que prenderam Jesus, O levaram a casa de Caifás, O sumo sacerdote, Onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, Procuravam um testemunho falso contra Jesus, A fim de o condenarem à morte. Eles perguntaram a Jesus, És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, Dizendo, Blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia? Que vos parece? Responderam eles, É réu de morte. Então, Uns cuspiram-lhe no rosto, E lhe davam murros, E outros o esbofeteavam. E amarrando-o, Levaram-no, E o entregaram ao governador Pilatos. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Nada respondeu. Este acontecimento foi de acordo com outra profecia. Ele foi oprimido e humilhado, Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Pilatos o interrogou, És tu, rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu o dizeis. Depois de ouvir os ataques a Jesus, Pilatos se sentiu politicamente ameaçado. Com medo, Ele procurou um meio de escapar. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, Não vejo neste homem crime algum. Os judeus não gostaram e se rebelaram, Pressionando Pilatos. Este era um dia de festa especial para os judeus, E Pilatos sabia que era costume soltar um prisioneiro neste dia. Pilatos queria que Jesus fosse solto. E os soldados trouxeram perante o povo, Um assassino chamado Barrabás. Eles teriam que escolher entre ele e o Senhor Jesus. Pilatos pediu à multidão que escolhesse aquele que seria solto, Cristo ou Barrabás. Para sua surpresa, Todos gritaram ao mesmo tempo, Não este, mas Barrabás! Barrabás! Pilatos perguntou o que deveria fazer com o rei dos judeus. Eles clamavam, Crucifica-o! Pilatos não achou que Jesus havia feito nada para merecer a morte. Pensou que se mandasse açoitar Jesus, Agradaria a multidão, E então poderia soltá-lo. Assim, Jesus foi levado pelos soldados e açoitado. O Senhor Jesus estava em total controle da situação. Cada estágio da crucificação havia sido planejado no céu por Deus, o Pai, Deus, o Filho, E Deus, o Espírito Santo, Antes mesmo da terra existir. Eles amarraram as mãos do Salvador a uma viga de madeira e o açoitaram, Cumprindo a profecia. Ofereci as costas aos que me feriam. Jesus tinha poder para impedir-os, Mas ele voluntariamente permitiu-os que assim fizessem. O chicote de couro geralmente tinha pedaços de aço, Bolas de chumbo e ossos afiados. Não somente açoitaram as costas, Como as nádegas e pernas. Devido aos ossos afiados e o metal existente no chicote, Os músculos foram cortados e se abriram. As artérias foram atingidas espirrando sangue. A maioria das vítimas morriam devido a esse tipo de açoite. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembram-se quando Deus amaldiçoou a terra com os espinhos devido ao pecado? Os soldados fizeram uma coroa de espinhos venenosos. E enfiaram-na em sua cabeça, causando dores terríveis, inchando e sangrando. Jesus levou sobre si os nossos pecados. A coroa de espinhos simboliza o horror do pecado. E eles, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarnote. Eles puseram na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo, Salve, rei dos judeus! Cada soldado presente, atingiu Jesus na face com os punhos deles, sem piedade. E bateram na sua cabeça com um caniço. Eles cuspiram no Corteiro de Deus, conforme as escrituras. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus foi levado de volta ao governador Pôncio Pilatos, que vangloriava-se que somente ele tinha a autoridade de crucificar ou soltar Jesus. Mas Jesus respondeu, Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Jesus havia dito anteriormente, Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, Se soltas a este, não és amigo de César? Todo aquele que se faz rei é contra César. Satanás se apoderou das emoções da multidão, enchendo-as de ódio contra Jesus. Satanás pensou estar em completo controle. Mas ele não estava. Sem saber, Satanás era um fantoche nas mãos de Jesus. Ele estava completamente esquecido que suas ações estavam cumprindo a profecia da Bíblia. Pela última vez, Pilatos disse, Eis aqui o vosso rei. Mas o principal sacerdote disse, Não temos rei, senão César. A multidão continuava clamando, Crucifica-o! Crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que havia perdido o controle da situação, ele tomou a água e lavou as mãos perante o povo, dizendo, Estou inocente do sangue desse justo. E o povo todo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Deus atendeu o pedido deles. E eles têm sofrido desde então. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E ele foi levado. Sua carne estava cortada em tiras, pois ele teve que carregar uma cruz pesando mais de 50 quilos. 1.950 pés até o lugar da execução. Golgotha. A madeira áspera raspava suas costas dilaceradas, mas ele já estava desidratado. Era um milagre ele ainda estar vivo. A outra profecia que se cumpriu foi, Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Uma outra profecia que se cumpriu foi, Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondia o rosto aos que me afrontavam e me cospiam. Deus deixou o céu por amor e piedade, Afim de carregar os insultos, mentiras e ódio de sua criação e para morrer pelos pecados deles. Os anjos observaram aterrorizados. Agora sua face era cheia de tecido rasgado. Os espinhos causaram muita inchação e uma infecção dolorosa, estando quase totalmente cobertos de carne inchada, que ele não parecia mais como um homem. Centenas de anos antes deste acontecimento, o salmista profetizou essas palavras sobre o Senhor Jesus. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos. E os pés. O próprio Jesus disse, E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, Com malfeitores foi contado. Os soldados disputavam as roupas do Senhor. Jesus, tão bom, foi humilhado, tendo sido desprovido de suas vestes e desnudo perante o mundo. Jesus olhou para os seus torturadores e orou. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Os espectadores disseram, Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando entre si, diziam, Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, o Cristo, rei de Israel, para que vejamos e creiamos. O horror da crucificação foi descrito em termos médicos por um médico qualificado que disse, esta foi a morte mais agonizante que um homem podia aguentar. Ele tinha que se ajudar para poder respirar. A dor pungente causada pelos cravos, atingindo o nervo mediano nos pulsos, espalha pelos seus braços, indo para o seu cérebro e descendo pela sua coluna dorsal. O cravo penetrando através dos nervos entre os ossos metatássicos do pé, sacode seu corpo ereto. E os músculos da perna se convulsionam e jogam seu corpo para baixo, remetendo-o contra a cruz. O ar é aspirado, mas não pode ser exalado até que a formação de dióxido de carbono nos pulmões e na corrente sanguínea estimule a respiração e assim alivia as contrações dos músculos. A vítima é destruída pela exaustão, choque, desidratação e paralisia. O coração quase não consegue bombear o sangue espesso, pois as células vão morrendo aos poucos. Nossos pecados levaram Jesus Cristo para a cruz. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Este foi o momento decisivo em toda a história. nunca houve um dia como este. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue que Jesus derramou na cruz naquele dia tenebroso não era sangue humano. Era o sangue precioso de Deus, o único que poderia tirar os nossos pecados. Por que Jesus passou por tudo isto? Por você. Ele o ama. O céu se tornou escuro, pois Deus, Pai, não podia encarar o pecado. Jesus absorveu os pecados da humanidade, incluindo os pensamentos e ações pecaminosas, e pagou o terrível preço, morrendo na cruz. E Jesus clamou em voz alta, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo antes de Jesus morrer, Ele bradou. Está consumado. Todo o trabalho necessário para nos salvar havia terminado. Então Jesus clamou em voz alta, Pai, nas Tuas mãos entrego meu espírito. e dito isto, respirou. O sacrifício na cruz nunca será repetido. Para ter certeza que Ele estava morto, um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Após sua morte, o corpo foi retirado da cruz e enrolado em fino linho e colocado em uma tumba emprestada. Uma grande incerteza tomou conta de Jerusalém. O Senhor Jesus estava morto, Judas se enforcou e os discípulos se escondiam temendo por suas vidas. A esperança havia sumido. Os discípulos em sua incredulidade esqueceram que Jesus dissera que iria ressuscitar. Então, isto aconteceu e foi o maior acontecimento de todos os tempos. após três dias no sepulcro, a glória de Deus se rompeu e o crucificado levantou dos mortos, oferecendo ao mundo a esperança da vida eterna. O Senhor Jesus Jesus Cristo na sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno proclamou eu sou o alfa e o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o Senhor Deus aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso eu sou aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao amanhecer no primeiro dia da semana as mulheres trouxeram especiarias para o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Elas foram recebidas por um anjo que disse Não tem mais porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito e depois depressa e dizei aos seus discípulos O reinado de Satanás foi arrasado. Em loucura Satanás foi derrotado. Um Cristo ressuscitado significou que os dias de Satanás estavam contados. Satanás subestimou o poder do Todo-Poderoso. Se ele soubesse jamais teria crucificado o Senhor Jesus. Jesus ressuscitado foi visto por mais de 500 testemunhas. Seus discípulos estavam cheios de alegria. O Senhor ordenou-lhes Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. o Senhor Jesus preste atenção e veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados. Jesus amou tanto essas pessoas que veio à Terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ele derramou o seu sangue precioso sangue de Deus para lavá-los dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas nenhuma dessas pessoas creram nele. Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador. ao invés de escolherem a vida eles escolheram a morte. Assim Jesus como Deus Todo-Poderoso e Último Juiz teve que enviá-los aqui para a segunda morte. Em nome de Deus antes que seja tarde antes da sua morte. creia em Jesus e o faça seu Senhor e Salvador antes que você termine neste lugar horroroso. Antes de sua volta para o céu Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem. não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também. Jesus proclamou que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Então ele subiu as nuvens para o céu. caro espectador esta é a história mais importante já contada. Jesus é na verdade a luz do mundo. Se você nega Jesus você nega o caminho para o céu. Ele mesmo disse eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai se não por mim. se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo. Embora Satanás seja um inimigo derrotado Deus deu permissão a ele para governar o sistema do mundo que é totalmente corrupto. o propósito de Satanás é cegar os corações e as mentes do povo para o evangelho. Milhões são enganados. Um dos meios de Satanás destruir a sua alma é pela religião. Mas Jesus veio para salvar a sua alma. Satanás leva multidões ao ensinamento do budismo mas Buda está morto. Ele não tem poder algum para salvar pois ele era somente um homem. As religiões pagãs antigas adoravam Astarte conhecida como a Rainha do Céu. Hoje milhões de católicos romanos ignorantemente adoram esta mesma deusa pagã como a Virgem Maria. Deus mesmo ordenou em suas palavras santas maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. não as adorará nem lhes dará culto. Isto é uma abominação nos olhos de Deus. Outra obra prima de Satanás é o islamismo. A história prova que Alá era apenas um antigo Deus da lua do Oriente Médio. Muhammad foi condenado ao inferno quando ele rejeitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. o diabo ofereceu a humanidade milhões de falsos deuses para serem adorados. O homem e sua imaginação corrompida tem adorado quase tudo insetos rochas rios ídolos feitos a mão e até a Satanás. Para ser um seguidor de Jesus você deve rejeitar todos os deuses falsos e seguir somente a ele. O Lago de Fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador. É muito tarde para eles mas e para você? Se você aceitar Jesus este será o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida dando-lhe um coração novo. Todos os seus problemas não acabarão mas ele os carregará para você. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Mas o melhor virá quando você estiver perante o seu Salvador quando você morrer e ele dirá a você muito bem servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor. Deus ama você e guiou você até aqui a fim de que seja salvo do inferno abrasador. Se você quiser ter Jesus no seu coração você tem que pedir a ele repita estas palavras com fervor. Deus eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Jesus eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado. Por favor entre em meu coração. Eu confio somente no Senhor para me salvar. Obrigado por deixar me ouvir e receber as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus Amém. Amém.